Muito importante, não tenha dúvida, mas acho que a escalação passa bem mesmo pela questão do departamento médico. O Léo Figueiredo, uma outra questão que gostaria de abordar contigo é sobre essa concentração. O Alonso disse que não, que são circunstâncias normais. Mas o Atlético tem desperdiçado oportunidades de gol, poderia ter liquidado o confronto com o Emelec lá no Equador. No campeonato brasileiro, às vezes sofre mais do que precisa, como foi diante do Fortaleza. Tomou aquele monte de gol do Fluminense, quer dizer, é uma questão de concentração, às vezes, dentro do jogo. Tanto para liquidar a partida lá na frente, como também não sofrer gols aqui atrás, Léo? Ô Tiago, bom dia. Olha só, eu acho que sim. Eu até salientei muito isso na última partida contra o Emelec. E no jogo contra o Fortaleza, depois daquele primeiro tempo muito ruim do Atlético. porque a concentração do time, o poder de concentração do time, a vibração, a intensidade nos jogos contra o Flamengo foram diferentes. Foram diferentes. E é até um pouco normal que isso aconteça. Num jogo no Mineirão, campo cheio, um adversário grande, um rival. É lógico que a motivação para esse jogo é inegável que ela é diferente. São jogadores, mas são seres humanos, assim como a gente. Então, envolve um pouco mais. Mas acho que isso é mais um trabalho para a comissão técnica, para o Turco, para a direção de futebol. De conversar muito com esse grupo do Atlético, para manter essa concentração. Para manter essa motivação. Porque vou pensar duas coisas aqui. O jogo contra o Juventude, que o Alexandre Simões colocou a importância dele na tabela de classificação para o Galo. E o Galo está na disputa do Campeonato Brasileiro. Ainda o Atlético faz parte do grupo dos favoritos. Se ainda dá para buscar o campeonato, título que ele defende. Mas a gente vê um comportamento diferente dos grandes jogos. Então, eu acho que na terça-feira, o Atlético vai ser bem diferente, inclusive, do Galo dessa terça-feira. Ah, mas era um jogo no Equador? Não. Vai ser um time que vai estar mais pressionado, até para buscar o resultado. Porque não conseguiu fazer como o Palmeiras. E trazer já uma grande vantagem para ficar bem tranquilo no Mineirão. Não pode correr risco de ter uma zebra, porque seria um desastre o Atlético ser eliminado. Então, o Atlético vai precisar de mais concentração na Libertadores. O Atlético vai precisar de concentração contra o Juventude, com times diferentes. Por isso que eu digo, é um trabalho para a comissão técnica, para a direção. Porque, independentemente do time que o Turco coloque em campo contra o Juventude, e o time titular que vai jogar contra o Emelec, o pé tem que estar no acelerador o tempo todo. Três pontos no Campeonato Brasileiro contra o Juventude, são os mesmos três pontos de contra o Flamengo. Num campeonato de pontos corridos, e o campeonato que o Atlético conhece muito bem, porque ele é o atual campeão, ele sabe que um jogo contra o Juventude, mesmo em Caxias, para quem quer bater campeão, time reserva, time misto, time titular, tem que ganhar, Thiago. É isso. Música Música Música